Após a repercussão negativa de um vídeo onde aparece alunos da rede estadual de ensino jogando fora os kits escolares distribuídos gratuitamente em Mato Grosso a Secretaria Estadual de Educação lançou a campanha Nosso Traje é Azul que incentiva os alunos a produzirem vídeos sobre os uniformes escolares entregues pelo governo do estado O intuito do estado em si é para que todos os alunos eles usufruem dos kits que foram adquiridos que eles mesmo estão fornecendo para todos porque aconteceu no trágico onde um aluno lá da cidade de Cuiabá e ele simplesmente jogou um desses kits no lixo e o intuito é que todos os alunos observam a qualidade observam a necessidade observam tudo o que o governo está fazendo para eles com o intuito de fazer então um concurso que esse concurso que é meu traje é azul e é onde que a escola está participando de incentivar esses alunos a usar esses kits são vários tipos de kits eles estão recebendo abrigo de frio calças, moletom, shorts, brusas, tênis, meias e foram vários outros kits que estão recebendo desde o ano passado e este ano também vai estar recebendo novamente alguns outros alunos que já são novos que já estão agora na rede de ensino estadual que estão recebendo esses kits novos também para no caso fazer com que eles possam estar usando isso que é uma forma também de segurança que vai fortalecer então o vínculo desses alunos porque imagine só se não tivesse como a gente conseguia classificar esses alunos dentro de uma rede estadual então com eles, com o uso desses uniformes faz com que eles possam estar sendo mais seguros que já estão dentro da escola e fazendo com que eles possam garantir as coisas e querendo ou não faz até a gente ficar livre da nossa roupa que a gente pode estar saindo no nosso dia a dia Bom, e o que a Escola Itrocorreia apresentou? Bom, a Escola Itrocorreia nós fizemos então a participação nesse concurso criamos um vídeo fizemos uma paródia essa paródia aí com umas falas bem legais assim com o intuito de mostrar a importância de uso desses uniformes e aí tivemos a participação dos alunos onde uma aluna simplesmente realizou o canto e aí tivemos algumas amostras de alguns kits que já foram recebidos porque não como eu falei nem todos os kits ainda foram recebidos então alguns kits já foram recebidos então os alunos já estavam usando então a gente conseguiu fazer um pequeno vídeo mostrando aqui que já foi recebido e esperando ainda outros que o governo já está mandando Bom, e como que funciona para que a população possa contribuir com a escola nesse momento? Bom, para esse concurso para a gente conseguir ganhar as premiações nesse concurso que é benefício para a escola com algumas coisas que vão estar recebendo que é até o intuito do aluno estar usando só basta curtir então se os pais a comunidade toda aqui da região de Alto Garças ou então fora daqui várias outras extremidades que temos aqui se eles puderem entrar no site no site não no Instagram da escola Itro Correia que está escrito Itro Biblioteca se não me engano e só curtir o vídeo que está lá e quanto mais curtida tiver a gente conseguir um alcance maior a gente tem chance de estar conseguindo esse concurso E aí